Vem o piloto com o pacote aqui por trás, ele vai pegar o Erasus na movimentação, o pacote já foi entregue, mas não foi tão bem entregue assim, a torre do Mid já foi destruída E a perseguição em cima do caçador da Rênsiga, que dá de cara com o Tatu, vai tomar tiro de todas as torres, cadê o tirão? Cadê o tirambas do Tatu? Será que vem? Nem preciso, é mais um para a equipe da Miners, 2x2, mas a cobrança não para, o Rivanza vem para cima do Vitinho, lentidão na cara, se ele não vai conseguir ir para lugar nenhum A não ser para a base, aqui o...